Em 36 anos de profissão, o médico Paulo Siufi acompanhou mais de 15 mil crianças. Todas as queixas relacionadas à saúde física e mental dos seus pacientes são relatadas pelos pais, primeiro aqui, no consultório do pediatra. Por volta dos 8, 9 anos já começam a aparecer os primeiros sinais. Isolamento, fobia social, distanciamento de outras crianças dentro da escola, fobia da escola, porque lá também é um desencadente dessas alterações emocionais por bullying, por tensão em provas, cobrança de notas e também dentro de casa o distanciamento cada vez maior dos pais. Então isso é a queixa número 1. Por que meu filho está estranho? Mas engraçado que nunca a gente olha para a gente, pai e mãe. Porque nós não estamos olhando há mais tempo por isso. Quando está lá já numa situação gritante, é que vem a queixa. E muitas vezes a gente tem que iniciar imediatamente o acompanhamento desse jovenzinho, desse jovem, para que não possa ocorrer uma tragédia. O médico também se especializou em adolescentes. Além de atuar como clínico geral, o ebiatra pode fazer o acompanhamento psicossocial dos pacientes. O contraditório é a marca do adolescente. E se você, pai e mãe, não souber entender isso, você vai achar que isso é um aborrecimento. E aí vem a fase aborrecência, que não existe. Existe a fase da adolescência. Nesta fase da vida, os conflitos se intensificam. E a família precisa estar presente e atenta. E quando você se sente sozinho, numa casa cheia de gente, você se isola, você tem pensamentos negativos. Uma prática que se tornou comum entre os adolescentes do mundo todo, e que mostra a importância dessa reflexão sobre a saúde mental das crianças, é a automutilação. Provocar uma dor física para diminuir a dor emocional é um pedido de socorro. Muito importante que os pais olhem para os seus filhos, da mesma forma que olhava para o bebezinho que nasceu. Com amor, com carinho, com paciência e principalmente com amizade. O Janeiro Branco foi criado para lembrar a população que assim como uma página em branco, o primeiro mês do ano pode ser um mês de reflexão e de mudança quando necessária. A ajuda não é só para o filho, porque se chegou nesse estágio é porque houve uma falha bilateral. O grito de socorro aconteceu e você não prestou atenção, você não ouviu lá atrás. E agora ele se tornou gritante e chegou num ponto, ou você toma uma providência ou você perde o seu filho. Então eu oriento aos pais que deem atenção, que deem amor, que passem segurança. Porque se nós temos insegurança no nosso dia a dia, imagine os nossos filhos. Nós tivemos dois anos de uma pandemia que mudou o emocional do mundo. Imagino que os nossos filhos sofreram vendo pai, mãe, avós, muitos morreram. E como é que eles ficaram? A deriva. Então é muito importante a ajuda, a ajuda de um psicólogo, de um pediatra, de um neuropediatra. Ajuda às vezes até de um parente que tem um aconselhamento bom. Mas não pode ficar olhando sem tomar uma atitude. A atitude que você tomar vai salvar a vida do seu filho, da sua filha e da sua família.